Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Qualquer declaração de amor, tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Tchau, tchau.